Tamo no América, no Rio de Janeiro, o Romário vai voltar a jogar, ele já tá aqui, o América voltou da segunda divisão do Carioca pra primeira e o Romário vai jogar depois de um tempo, há mais de um ano sem jogar, Romário, mais de mil gols, sinistro, Romário, vamos ver se ele fala com a gente, né? Isso é Romário, meu irmão, olha a chuva que tá caindo, o Romário voltou. Você vindo daqui, por isso que caiu essa chuva aí. Eu não, irmão. Eu tô te esperando aqui há oito meses, tu chega agora. Caraca, mano. Tu veio aí, na Barra tu vai, no Leblon tu vai, em Panema tu vai, mas daqui mesquita, né? Pô, mas você é sinistro, eu não gosto de você, você é lenda, você sabe que você é lenda no mundo aí, em atividade, com mil gols, só tem você. Pelé parou já, faz 40 anos. É um grande prazer, né? Na verdade, em atividade, 10 minutos só, não pode passar disso não, senão quebra. Romário é um cara difícil de achar, porque a agenda dele é muito complicada, é muito evento, é muito compromisso. Ah, mas vocês só me procuram de dia, cara, se você começar a sair à noite por aí, você me encontra. Não, hoje a América voltou pra primeira divisão, graças a você, dirigente, você de dirigente, você se brigar com o dirigente é problema, como é que é você de dirigente? Isso aí, essa palavra nem fica legal em mim, né, cara? Vamos chamar de amigo do América, é melhor, né? Que tu prometeu, tu falou aqui lá pro teu coroa que ia dar uma moral, o coroa deve estar orgulhoso lá em cima. Não, eu tenho certeza que ele tá ouvindo a gente, vai estar sentadinho na cadeirinha dele lá em cima, vendo o jogo e ficar amarradão. Como é que tá a vida aí depois dos 40? Como é que tá mais tranquilo? Não, a vida... Tu tá bem, Magalhães, tu também, tá fininho, deixa eu ver aqui, eu vejo logo no abdão, tá fininho, tá sequinho... Não, dá pra ir, dá pra ir, dá pra ir, dá pra jogar umas peladinhas, correr um futebol, só não dá pra levantar a camisa e mostrar que isso aí é derrota, né? Pô, estadual tá aí, estadual molezinha, cara, mete aí, a gente precisa ver, Romário, falta ídolo, cara. Não, estadual eu vou tá, aqui em cima torcendo pro América. E o Flamengo, campeão brasileiro? Não quer negócio do Flamengo, campeão aí? Cara, na verdade não tem como fugir disso, né? Os outros tão dando espaço e o Flamengo, quando chega, sempre é o Flamengo, não preciso dizer nem porquê, né? Aquela massa que existe por trás, empurra mesmo de qualquer forma. Eu acho que agora ficou ruim pro São Paulo, a tendência é que dê Flamengo mesmo. Ô, meu irmão, obrigado aí, amor, você é um cara sinistro, eu tenho muito fã desse cara que me deu muita alegria, irmão. Romário e Campo é gol, entrou gol, sempre tem gol. Aí, pô, parabéns, obrigado aí. Valeu, irmão, prazer falar contigo. Pô, o prazer foi meu, depois vai ter a festa aí, pô, me bota aí nos pilotos, nos peixes ali, na rebarba. Vou te convidar, vou te convidar, na boca de sirene. Só na rebarba ali, que o que sobrar pra mim é bom. Na encolha, na encolha. Só que eu como de tudo. Tô ligado. Quem come de tudo tá sem mastigar.